Olá, sejam bem-vindos ao canal Aventura Selvagem. Sou o Estar Jesus Lima e hoje estarei falando sobre a tartaruga tracajá, pessoal. Aqui tem um exemplar, esse espécime aqui, que a gente pegou aqui, né? Nesse lago maravilhoso, lindo. Gente, aqui é um tracajá macho, tá? Tá vendo? Eu vou explicar para você a diferença de um tracajá macho para uma fêmea. O macho possui essas cores, as cores vivas, amarelas aqui na cabeça. Já a fêmea, além de ficar maior, porque ela fica bem maior, ela não possui essa coloração amarelada na sua cabeça, né? Já é mais negra, já não tem esses detalhes aqui em amarelo. E ela fica bem maior. Esse jovem macho aqui não é muito velho, mas também vai crescer pouco mais duas a três vezes o tamanho dele aqui, né? É o tamanho da minha mão. Vai crescer mais umas três vezes no máximo o tamanho da minha mão aqui. É um belo macho jovem, né? Muito saudável, lindo, coloração perfeita. Lembrando, pessoal, esse tipo de tartaruga aqui, esse aqui, a fêmea, é maior que o macho. Possui algumas espécies de tartaruga que são várias, né? São diversificadas as espécies. Esse já é a espécie de tartaruga já possui um macho menor do que a fêmea, né? E, galera, ao contrário de uma tartaruga comum que a gente vê no mar, né? Tartaruga de água salgada, ou a tartaruga grande de tartaruga de água doce, o exemplar dessa espécie fêmea não coloca centenas de ovos, né? Coloca cerca de, no máximo, 20 ovos, entendeu? Então, é um animalzinho muito belo, né? Lindo. Às vezes as pessoas criam um pet, né? Como um bichinho de estimação. Esse daqui é um exemplar selvagem, né? A gente pegou ele aqui e estou explicando um pouquinho. Gente, olha só. A câmera foca no casco. Vocês estão vendo que o casco está meio esverdeado? Aqui são lodo que deixa o casco com essa coloração esverdeada. O casco normal é mais cinzentado, né? Como vocês podem ver, os detalhinhos na borda do casco em amarelo. É um animalzinho até dócil, gente, se mexer. Possui as patas bem compridas, né? Tipo com as patas palmadas que facilitam a nadar, né? Faz com que esse animal nade com mais facilidade. Apesar que ele não é um animal ligeiro dentro da água. Um animal lento até. Não é ligeiro como um peixe aí que você solta na água e ele some nadando rapidamente. Mas nada muito bem. Um animal que... Um réptil, né? Um animal de sangue frio. Vale a pena lembrar. E lindo. Um belo espécime. Gente, agora eu vou soltá-lo aqui, ó. Deixar ele embora. Olha só que bonitinho. E já vai naturalmente caçando a água, pessoal. Foi embora. Nesse lago mais gestoso. Dá um zoom aí, câmera. Mostra pra galera aqui. Lago incrível aí. Lago muito grande, né, gente? Aqui na região centro-oeste do Brasil. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal aí. Aventura Selvagem BR. Tem muitos mais vídeos pra vocês. Confira nossos vídeos, nossas playlists, tá? Obrigadão e até a próxima.